A coordenadora residente das Nações Unidas teve esta quinta-feira um encontro com o chefe de Estado para uma conversa e troca de ideias sobre a agenda da próxima Assembleia Geral da ONU que começa, aliás, a partir do 21 deste mês e a contribuição que Cabo Verde tem dado para os grandes temas que vão nortear esta reunião, esta Assembleia Geral das Nações Unidas. A 76ª Assembleia Geral da ONU é dedicada ao tema de resiliência, da recuperação da Covid-19, planeta sustentável, direitos humanos e a importância do multilateralismo das Nações Unidas, isto na ordem global. E tivemos a trocar impressões, uma vez que o Sr. Presidente vai liderar a delegação que vai à Assembleia Geral da parte de Cabo Verde, tivemos a trocar impressões sobre estas temáticas e a importância destas temáticas e do papel que Cabo Verde tem tido em algumas áreas específicas, seja ao nível da agenda dos Estados insulares. É uma ocasião muito importante para reforçar a importância da vulnerabilidade de Estados insulares, pequenos estados insulares e o impacto que esta vulnerabilidade tem em termos do desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, em termos de acesso ao financiamento, a questão naturalmente da resposta ao Covid e da vacinação. E nesse aspecto, a coordenadora residente das Nações Unidas sublinhou que Cabo Verde é também uma referência, um exemplo na região. Pelos bons motivos, pela boa taxa de vacinação, pela boa campanha de vacinação, pela boa adesão à vacinação, é preciso continuar, mas tem sido um exemplo, é uma oportunidade também para fazer um apelo à importância da solidariedade global para outros países africanos e outros que precisam dessa solidariedade e dessas vacinas, a questão da agenda climática, sendo também uma prioridade global e uma crise emergente tão importante quanto a crise do Covid e na qual também Cabo Verde tem passos bem definidos em termos das energias renováveis, em termos de contributo a dar para essa agenda. Ao fim e ao cabo, a contribuição de Cabo Verde na agenda do desenvolvimento sustentável, que vai ser levada à Assembleia Geral, Cabo Verde vai também apresentar, num dos grandes eventos, que é o chamado Momento ODS, o Momento Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, apresentar não só os progressos, mas também a sua visão para o futuro. Para a coordenadora residente, esta vai ser uma oportunidade para o país mostrar os progressos, as lições e os ensinamentos, bem como uma estreita colaboração entre as agências e programas das Nações Unidas e o Estado de Cabo Verde.